Vários testes feitos em produtos de carne bovina em um mercado de Hangzhou, na província de Zhengjiang, mostraram que 5 em 8 amostras não continham carne bovina. Esse é um dos mais recentes escândalos alimentares na China. O laboratório de quarentena de Zhengjiang comprovou que os produtos vendidos como carne bovina, na verdade, eram carne suína. A carne de porco custa a metade do preço na China. Se é manipulado, o produto pode parecer de origem bovina. Um morador de Zhengjiang afirmou que o público está muito preocupado com a comida na China, mas que não pode fazer nada, e se não tiver cuidado, será enganado. Ele acredita que isso se deve ao sistema de governo e problemas com os órgãos de fiscalização. De acordo com o jornal South China Morning, de Hong Kong, no mercado de Hangzhou, os clientes já sabiam que a carne recebia injeção de água para parecer mais fresca. O que eles não sabiam era que estavam pagando por carne bovina e, ao invés disso, recebiam carne suína cheia de aditivos. Atormentados por relatos persistentes de alimentos falsos e contaminados, os líderes chineses criaram um novo órgão para monitorar a segurança alimentar. No entanto, será difícil de reparar os danos provocados na confiança dos consumidores na China. Na sequência de um grande escândalo envolvendo leite contaminado em 2008, a indústria chinesa de laticínios continua tendo dificuldades com os clientes que estão optando por leite em pó proveniente do exterior. A indústria chinesa de laticínio